E aí galera, beleza? Sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera, dessa vez... Ai, meu Deus, que isso? Tem muito, muito mob aqui! Caraca, olha isso! E gente, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo aqui muito, muito legal, que vai ser uma possível nova série, que vai ser Conquistando Meninas, aqui no Minecraft, gente. Sim, eu basicamente tô no mundo aqui de uma menina aqui, que eu acabei entrando. E eu vou conversar com ela, vou ficar dando em cima dela, né gente? Vamos ficar, tipo, meio que, né, dando em cima dela, pra ver se a gente consegue conquistar aí, tá? Então vamos ver, já tô aqui no mundo da Mônica Little, Mônica Little. Então eu vou falar assim, ó, oi! Eu não sei onde que ela tá, mas eu nasci aqui em um bioma muito bonito. E esse bioma até que é um pouquinho raro, gente. Não é esse de savana não, é esse aqui de cima aqui, que eu já vou mostrar pra vocês, que é tipo um bioma de savana, só que com as gramas um pouco verde, assim, um pouco mais forte, né? Ó, ela falou hoje aqui, vou falar assim, ó, tudo bem? Tudo bem? Vamos conversando e ao longo do tempo vamos sobrevivendo, tá? Bom, se você quiser que eu invada seu mundo aí, sei lá, faça qualquer coisa, entra no seu mundo pra gente jogar e tudo mais, você sabe, né, gente? Só me seguir lá no Instagram. Bom, hoje eu não vou tá me dando salve aqui, porque infelizmente o meu celular tá descarregado, então eu deixei carregando aqui pra depois eu ir lá e pegar aí pra ver. Ai, meu Deus! Porque tá no Instagram lá, né, gente? Então não tem como eu ir lá ver agora. Mas tá, tudo sim, você, vou falar assim, ó, tudo. Cadê você? Vou perguntar, ó, tem um deserto aqui e, caraca, ela tá ali, eu tô vendo ali que o nomezinho já tá ali. Caraca, olha isso que ela tá fazendo, galera! Meu Deus, olha, ela tá fazendo um... Nossa, uma espécie de cachoeira com uma ponte. Mano, como que eu vou subir nisso aqui? Meu Deus do céu, calma aí. Eu vou fazer algumas coisas aqui pra gente poder subir lá e começar, né? Porque, primeiramente, eu preciso ver ela pra ver se ela é bonita, né? A gente precisa ver mais ou menos como que ela pode ser, tá? Bom, vou pegar aqui uma picardazinha, pegar algumas coisas, calma aí, deixa eu ver. Tem uma galinha aqui, aqui em cima, bobo. Ah, agora eu vou ver ela. Mas tá, nossa, olha aqui. Vamos ver. Ela é bonita, é... Ela é bonita, sabe que ela não tem... Ela só tem um dente. Meu Deus, eu vou falar assim, ó, oi. Meu Deus, ela tem um dente só, gente. Mas ela é bem bonita, de verdade. Eu achei ela bonita. Comentem o que vocês acharam, tá? Pra gente saber aí, demorou? Vamos lá, tá? Eita, pelo menos agora a gente já sabe. Vou falar... Ok. Tá, vamos lá pra gente poder meio que começar as nossas táticas. E antes de eu ir lá, eu quero fazer isso aqui, ó. Uh, sempre quis fazer isso. Mas tá, cadê ela? Onde que ela tá? Aqui, vamos seguir ela. Pode vir, tá? Tamo indo aqui. Ok. Como que eu vou subir? Ah, vou ter que subir por esse negócio? Meu Deus, calma aí. Tá, vamos lá. Ela tá aqui. Como que eu vou subir nesse negócio aqui, mano? Eu não sei como eu vou subir. Ela falou que era pra seguir ela. Tá, vamos seguir, mas como que eu... Acho que tem que subir por aqui, né, gente? Eu acho que sim. Tem uma passagem aqui. Calma. Tenta água. Ah, tá. Tem que subir. Nossa, é bem difícil aqui. Eu acho que a casa dela é muito, muito protegida. Porque... Meu Deus, não tem como vir aqui. Tenta achar a passagem secreta. Ah, tem uma passagem secreta aqui, então. Então tem uma passagem secreta aqui. Eu tenho que... Eu tinha que ir de... Deitado não. Calma aí. Ai, meu Deus, não dá. Calma. Caraca. Calma aí, galera. Tá, vamos ir pra essa passagem secreta aqui. Acho que eu achei, gente. Uh, achei a passagem secreta da casa dela. Nossa, galera. Que louco, mano. Tá, agora ela tá onde, pelo amor de... Meu Deus. Ah, pera aí. Não, não, não. Ela não fez eu subir isso aqui tudo. Caraca, que legal. Ela não fez eu subir aqui tudo pra depois achar que é algo... Tá, eu consegui achar, menina. Tá, vou falar assim, ó. Ei, você é... Vou falar assim, ó. Você é mó... Gatinha, hein. Vou falar assim, galera. Você é mó gatinha. Uh, já pulei aqui. Uai. Caraca, que legal. Tá, mas e agora? O que que faz agora? Ela falou, obrigado. Gostei do seu... Como que fala esse negócio mesmo, gente? Seu pijama. Vai, vou chamar de pijama mesmo. Gostei do seu pijama. Ah, tem uma nova passagem secreta. Ah. Caraca, galera. Olha só. A passagem secreta, na verdade, é aqui. E eu achava que era do outro lado. Agora eu tenho que subir aqui. Eu quero ver o que é que ela... Ai, calma. Quero ver o que é que ela tá guardando. Meu Deus, desculpa. Desculpa. Vai, pode subir. Nossa, gente. Que legal. Olha, tem uma passagem secreta. Hum, então vai ser bom porque lá eu vou ficar só com ela, né? Mas, quer dizer... Tá, e agora? E agora? Como que ela... Galera? Como que entra aqui? Velho, ela tem uma passagem super secreta. Meu Deus, abre isso aqui, Gabi. Ô, Gabi, o quê? Mônica? Fala assim, abre. Meu Deus, não tô entendendo. Por quê? Como que ela passou? What? Galera, como que ela... Mano, como que ela fez isso? Pelo amor de... Não, 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 não. Essa menina não é de Deus. Sério, essa menina não é de Deus. Eu vou quebrar aqui, né? Vou quebrar esse aqui, ó. Tá, gente. A gente tá perdendo muito tempo já. Eu tenho que começar lá em cima dela aqui. Ela falou só não dá. Ai, mano. Já era. Já era. Ela tem que abrir isso aqui, senão eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Nossa, não vou conseguir. Nossa, viado. Tá, consegui. Agora aqui a gente vai conseguir falar como era, fazer umas conversinhas aqui. Vamos usar as minhas táticas de conquistador, tá? Vou falar assim, então... Seu nome é Mônica desde que nasceu. Vamos já jogar uma cantada assim, bolada nela, né? Vamos falar assim, seu nome é Mônica desde que nasceu. Vamos jogar... Ah, tá. É porque sua mãe é um mel. Não, pera. Calma, calma. Não, não, não. Não, pera. Tô nervoso. Mas, enfim. Vou falar só, mas, enfim. Eu achei você gata demais. Era pra ser uma cantada? Ai, galera. Não deu, mano. Eu só deu uma cantada aqui que foi um pouquinho péssima. Que nem eu entendi isso aqui, mas tudo bem. Mas esse aqui era o Bioma Haro. Ai, calma. Tá, enfim. Olha isso. Olha só. Nossa, olha esse cabelo dela. Nossa, que cabelo cheiroso. Deixa eu cheirar. Deixa eu tirar esse cabelo. Caraca. Você também é bem bonitinho. Hum, obrigada. Nossa, ela saiu. Deixa eu tirar esse cabelo. Calma. Não, deixa eu cheirar. Tá, tá. Ok, obrigado. Ela falou cheira. Tá, deixa eu cheirar aqui. Cheirar meu cabelo. Cheira meu cabelo. Sim, sim, sim. Ela tá achando que era cheirar o quê? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, gente. Que loucura. Tá. Ok, deixa eu cheirar. Hum, que cheiro bom, hein. Cheiro muito bom. Você passa... Que shampoo. Vou falar assim. Nem lavei hoje. Ah, que legal, né? Que legal. Imagina se tivesse lavado. Imagina se tivesse lavado, né, gata? Vamos ver se ela vai responder isso aí. Que shampoo que ela passou e tudo mais. Porque, mano, até agora as minhas táticas de cantada tá dando falha. Porque eu tô brincando ainda, né, gente? É porque eu primeiro quero fazer ela rir, né? Quero fazer, assim, uma coisa engraçada pra depois jogar o charme do gato, né, filha? Aquele famoso charme do gato. Bobo mesmo. Aí, ó. Ela já tá rindo. Mano, ela tá na minha, cara. Relaxa, relaxa. Que agora eu já vou mandar o quê? Então, você tem namorado? Vamos perguntar pra mim se ela tem namorado, né, gente? Porque vai que daqui a pouco o namorado entra no mundo dela. E aí vai ser um pouquinho complicado, né? Vai ser um pouquinho complicado. Então, vamos ter que perguntar isso. Porque esse aqui é o essencial, tá? É o essencial de tudo, tudo, tudo. Ela falou que não. Opa, que ótimo. Vamos falar assim, que ótimo. Eu não. Estou à procura. Vamos falar assim, estou à procura. De uma... Talvez uma Mônica, sei lá. Já mandei aqui uma cantada. Só lembrando, gente, que você quer uma seriezinha, tá? Que eu vou fazer. Então, mano... Talvez... Nossa, você conhece. O quê? Outra Mônica? Não. Eu estou falando de você mesmo, gata. Já vou chegar assim, gente. Já vou chegar assim. Estou falando de você. O que ela está fazendo? Eu vi que ela é muito boa de construção, né? Ela está fazendo uma construção muito legal. Muito irada. E tá, tem um negócio aqui. Nossa, quase caiu. Meu Deus. Quase caiu. Ela falou, sério? Sim. Tem uma fazenda de galinha aqui. Olha isso. Que legal. Sei não, hein? Mas e aí? O que você costuma... Costuma... Fazer... Pra... Manter... Essa... Sua... Beleza. Já vou mandar logo isso aqui. Já vou ficar elogiando, galera. Já vou ficar elogiando. Porque comigo é assim, mano. Comigo é... Pô, que se... Tag. Entendeu? Vamos ver o que ela vai responder. Acho que ela... Acho que ela gostou demais dessa minha cantada. Já voltei pra eu criar aqui uma galinha. Um bom sorriso no rosto. Uou! Olha! Agora tá explicado. Agora tá... Tá explicado. Esse seu lindo sorriso. Sorridente. Deixa eu ver... Deixa eu ver o sorriso dela, galera. Deixa eu ver o sorriso dela aqui, ó. Agora tá muito explicado o lindo sorriso dela, né? Meu Deus, galera. Não, para, 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 para. Mas e aí? Posso... A gente poderia... Pera aí. A gente poderia... Marcar de sair para fazer alguma coisa. O que você acha? Tipo... Deixa eu ver. Tipo o quê, gente? Tipo... Castar uns mobs. Minerar. E aí? O que ela... O que ela acha? O que será que ela acha? E esse lugar aqui, velho, é bem protegido. Seria bem legal. Uh! Fala assim, dormir juntos também. RS. Tem que ter o famoso RS, né, galera? Tem que ter... Vamos ver o que ela vai falar. Meu Deus! Ai, meu Deus. Eu sou muito galão, velho. Eu sou muito galão. Vamos ver o que ela vai responder. Cara, tô sendo bem galão. De verdade, velho. De verdade. Tá, vou pegar aqui esses negócios aqui para estar... É... Dormir? Sim. Comigo? Sim. Ué, tem... Por que não, né, galera? Por que não? Nossa, o pintinho saiu. Então, eu vou dar aqui um... Meu Deus! O pintinho tá nascendo fora! Não! Ai! Ixi, ela ficou sem jeito, galera. Ela ficou meio sem jeito, hein, vergonha? Relaxa. Debaixo das cobertas... Não vai ter. É... Nossa, gente. Acho que eu peguei um pouquinho pesado aqui, mas tudo bem. Que isso? Oxi! Galera! Ganhei um monte de ovo aqui. Como assim? Será que ela me deu esses ovos aqui? Tá, vou tacar. Eita, meu Deus. Vou tacar aqui, ó. Não! Sai, galera. Vou tacar. Vou tacar. Vou tacar. Vou guardar esses ovos aqui, caso ela não dê fome. Eu não dê um pouquinho de fome. Tá, vamos ver o que ela vai... Olha o tanto de porco que tem aqui. Eu quero saber cadê ela. Ela tá aqui em cima já, inclusive. E eu vou subir lá, gente. Pra mostrar... Debaixo. Gente! Nossa! Ela gostou. Ela gostou. Eu falei, gente. Eu falei. Vem aqui. Tá, ela me chamou. Aqui em cá. Ela tá me chamando. Calma. Vamos ver. Vamos ver o que ela quer. Ok, ok, bebê. Vamos falar assim. Vamos lá. Nossa, eu só tô com muita fome. Eu não consigo andar direito. Vou falar pra ela pra me dar comida. Tem comida? Tô com muita fome. Nossa, gente. Eu tô morrendo de fome. Não vou conseguir... Nossa! Como que eu vou pular aqui, pelo amor de Deus? Meu Deus. Essa menina tá querendo... Não, não, não. Ela quer que eu... Me jogue daqui. É isso mesmo? Não vai dar aqui. Me desculpa, mas não tem como não. Acho que esse sacrifício aí... Ainda não tô fazendo sacrifício. Nossa! Meu Deus, sai. Socorro. Ai. Socorro. Socorro. Um hit eu morro. Um hit eu morro. É, não deu muito... Não deu muito certo. Eu vou dar um tip nela, gente. Bate p... Mônica Larda. Não! Tá, vamos ver o que ela vai falar aqui. Eu dei tip nela, mas ela tá lá em cima. Tá, vou dar TP de novo, gente. Tá, tô aqui. Ela me deu comida. Isso é bom. Isso é bom, galera. Ela me deu comida. Vou falar assim... Nossa. Desculpa te falar. Fica parado, tá? Tá, fiquei parado aqui. Vamos ficar parado. Ela falou que era pra ficar parado. Então... Uma surpresa, tá? Que surpresa que será, gente? Fecha o olho. Hum... E olha pra trás. Tá, tá. Vou ficar aqui, olhando aqui. Tô de olho fechado. O que será que ela vai trazer pra gente? Será que ela vai trazer um super bolo? Será que ela vai me dar um beijo? Galera, se ela me dá um beijo aqui agora... Nossa. Se ela me deu um beijo é porque significa que ela caiu super, super, super na cantada. Isso aqui que eu dei, né? Então... Já pode olhar? Não sei se já pode olhar. Deixa eu falar se já pode olhar. Vamos ver, galera. Meu Deus do céu. Eu já tô aqui como? Meu Deus. E... Galera, vai comentar nos comentários aqui que você... Pode. Vem aqui. Ah, ela falou que eu posso ir lá. Deixa eu ver. Cadê? Onde que ela tá, galera? Ah, tá aqui embaixo. Será que... Ela é cheia de passagem secreta. Caraca! Nossa, galera. Ela preparou a cama somente pra nós dois. Acho que você conseguiu. Galera, eu consegui. Nossa. Ah, não, 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 não. Galera, merece muito o seu like. Porque o primeiro episódio aqui de Conquição do Menino, a gente já conseguiu conquistar a primeira. Vou falar assim. Conseguiu o quê? Conseguiu o quê? Gostou das cantadas? Deixa eu falar se gostou das cantadas? Mas deixa em segredo. Hein? Claro. Não, ótimo. Nossa, galera. Fecha o olho. Tá, tá, tá. Vou fechar o olho aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ela vai me dar um beijo. Ela vai me dar um beijo. Ela me deu um beijo. Meu Deus. Meu Deus do céu, galera. Galera, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu já vou dormir aqui. E, velho, olha isso, mano. Olha isso. Meu Deus do céu. Que bonita. Esse sorriso, mano. Esse maldito sorriso. Sorridente. Cheio de dentes. Muito legais. Bom, eu vou dormir aqui agora. Já vou tomar o meu mel. Deixa o like. Vou falar assim, ó. Deita B. E é isso, gente. Ela até apagou as luzes. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ela apagou as luzes. Meu Deus. É isso, galera. Um abraço. Valeu. Falou. Até mais. E tchau. Fui.